O Brasil estava preparado para ir para essa guerra? Eu posso dizer que não, né? Posso dizer que não. Apesar da vitória que nós tivemos lá, que é uma vitória que saiu cara para a gente, eu falo em questões de vidas humanas, né? Mas o Brasil tinha um preparo para isso? Tinha um treinamento adequado dentro das nossas forças aqui? Olha, posso só falar rapidinho, né? Teve, o treinamento foi bem depois, né? Nós tivemos treinamentos aqui e oficiais que foram nos Estados Unidos, né? Se preparar lá e trouxeram também o treinamento de lá para cá. Então, estava uma troca, mas eles passaram perrengue, né? Era, vamos falar, uma garotada aí de 18 anos, média de 18 anos, que passaram perrengue. E que vinha de todo canto do Brasil, né? Então, as pessoas... Várias profissões. Profissões e, vamos falar, em 1940, o Brasil não tinha nada, né? O Brasil ainda estava, vamos falar, ainda muito rural, né? Era tudo muito difícil ainda, né? E pensando ainda, ô Marcos, na questão do fardamento, vamos pensar nessa questão do fardamento. Chegando no campo de batalha, eles já tinham trocado essa arvada ou mantiveram que o Brasil saiu daqui? Os pracinhos saíram daqui do Brasil? Ou eles trocaram? Olha, o padrão do fardamento que a gente adotou lá era o padrão norte-americano. Mas, como nós tínhamos o uniforme saído daqui do Brasil, esse uniforme lá, se você pegar as fotos de uma equipe de soldados lá junto, você vai ver que não tem um uniforme diferente do outro. Porque eles misturavam o uniforme brasileiro com o uniforme norte-americano. Então, nós tínhamos o modelo de uniforme de fardamento brasileiro, composto, todo direitinho, como tinha o norte-americano. Mas o brasileiro adaptou. E, poxa, isso fez parte, inclusive, um dos componentes da nossa vitória, que é a capacidade de adaptação do brasileiro. Não só no uniforme, mas em tudo. Ao terreno, à língua, à dificuldade, ao frio, a tudo, tudo, tudo. A superação do soldado brasileiro foi uma coisa impressionante. Nós chegamos lá com dificuldades de adaptação com isso aí. Por exemplo, o soldado que saiu do norte, saiu do nordeste, saiu do centro-oeste, ou qualquer ponto do interior do país, que batia inchada lá no meio do mato o dia inteiro, na hora que dava vontade dele fazer xixi e cocô, ele abaixava as calças e fazia o xixi e cocô dele. Só tem que ir lá, não pode fazer isso. Na guerra, você não pode fazer isso. Lá não podia fazer. Tem normas sanitárias. Porque se uma mosca posa no dejeto de um soldado daquele e vai posar na comida da tropa, vai ter tropa que vai estar abaixada, que não ia poder lutar. Então, aí, eles custaram adaptar-se às fossas sépticas que foram criadas, essas coisas todas. Mas isso tudo fez parte de um aprendizado. O Brasil não é um país com tradições bélicas. Não é um país de guerreiros. É diferente você pegar a Inglaterra, por exemplo. Está sempre envolvida em guerra. Os Estados Unidos estão sempre envolvidos em guerra. Mas nós não. A última guerra que a gente tinha, guerra mesmo, foi a guerra do Paraguai que nós tínhamos. Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou com uma pequena delegação. Não houve combate, propriamente dito. Mas a Segunda Guerra Mundial foi diferente. Então, nós fomos aprender muita coisa na prática lá. Como você falou antes, o negócio do armamento que nós recebemos lá. O primeiro escalão, porque toda a tropa brasileira... Como é que ela foi dividida? Você falou em escalão. Foi embarcada em cinco escalões, cinco viagens de navios de transporte de tropa norte-americana que conduziu essa tropa para lá, para o Mediterrâneo, para a Itália. Muito bem. Essa tropa, ela... Desembarcaram no mesmo lugar ou em lugares diferentes? Não, todas desembarcaram, saíram do Rio de Janeiro, todo o porto do Rio de Janeiro, e chegaram por Nápoles. De Nápoles, o primeiro escalão, que eram os primeiros 5 mil homens, ordem de grandeza, subiu montado em caminhões para a zona de operação que o Brasil ia atuar, que é na parte lá da Toscana, com a Emília Romana. É um pouco mais ao norte do que o sul da Itália. Os outros escalões saíram de Nápoles e foram embarcados em barcaças que foram utilizadas um ano antes, no dia D, lá no embarque da Normandia, subiram o mar do Tirreno com a água extremamente agitada, o mar estava muito batido, então chegaram lá enjoando horrores, que já tinham enjoado no navio que saiu do Brasil para a Itália, porque os navios de antigamente não eram iguais, os navios de hoje. Os navios de hoje têm estabilizadores que compensam muito essa movimentação e o enjoo diminui bastante. Mas naquela época não tinha nada disso. Até porque a viagem para eles, que durava normalmente, daqui para lá 12 dias, durou 14, porque o navio foi fazendo zig-zag para fugir de possíveis ataques de submarinos. Eles foram embarcados nos porões dos navios. Água doce, só para beber, tomar banho e tudo mais, era com água salgada. Blackout, só uma lâmpada vermelha, um calor tremendo, e o pessoal que não estava acostumado a andar de navio, praticamente 99,9% nunca tinha pisado no navio, muitos não tinham visto nem o mar. Então o número de enjoo a bordo era um negócio muito grande. Havia um tonéis. Havia um óbito durante esse trajeto? Óbito? Não. Não foi registrado nenhum não, né? Não, não. E ao chegar no Mediterrâneo ali, desembarcado, esses foram caminhos diferentes, cada escalão ia para um ponto diferente? Não, só houve, só não. Foram todos para o mesmo ponto, mas só que tem que, o primeiro escalão foi embarcado em caminhões, e os outros escalões foram embarcados em navios, em barcaças de fundo chato. e os outros escalões foram embarcados,